Perfeita dele, olha aqui Unha pintada e os caralho Cara de esquisito Braceletezinho de cabaço Mas onde ele mora? Santa Catarina, meu Deus Infelizmente Era perfeito, era perfeito Rapaziada, vocês já vão comentar lá no post pra facilitar Ficar mandando a DM é foda Porque no post eu consigo mostrar pra rapaziada na live direto Falta um Falta um